E aí pessoal, beleza? Hoje vou fazer uma videoaula aqui explicando o tutorial básico da linguagem interpretada, o Python. Python, para quem não sabe, é uma linguagem interpretada que tem sido usada por muitas empresas aí ao longo desses anos. Eu vou construir um tutorial básico aqui explicando a vocês como é que funciona. Eu estou utilizando aqui o ambiente Linux e você pode verificar geralmente o interpretador Python vem instalado por padrão nas distribuições. Você pode apenas digitar aqui Python e aqui você já está no seu interpretador. Você pode utilizar alguns comandos por aqui, testar, atribuir a variável A, atribuir o valor 1 para ela e imprimir na tela o valor. Mas eu vou criar o script aqui, fazer a chamada pelo terminal, tornar o script executável para que a gente possa trabalhar de uma maneira melhor, né? Que é como o pessoal geralmente utiliza. Então aqui a gente vai procurar o caminho do Python, geralmente é usr barra bin barra Python. Isso aqui você vai indicar ao seu bash aqui, que trata-se de um script e ele vai procurar pelo executável nesse caminho aqui do Python. Então vamos criar aqui a... Geralmente os programas em Python tem essa estruturazinha aqui, que verifica se o nome for igual a main. Então a gente chama a função main, que a gente vai definir aqui. Def main. Que é a nossa função main. Então, isso aqui fica um pouco mais claro quando eu for explicar a chamada de módulos, né? Porque ele verifica... Na verdade cada arquivo .py corresponde a um módulo. Então, para você identificar o módulo principal, aquele que está sendo executado, você coloca esse teste aqui, esse condicional, ele verifica se esse for o principal, então você chama a função principal. Aqui a gente poderia criar um módulo que não é o principal, que a gente pode colocar nossas funções e aí chamar posteriormente. Então, aqui a gente já está aprendendo também como é que cria uma função, né? Você tem que utilizar a palavra reservada def, aí você coloca o nome da função, abre e fecha o parênteses, dois pontos. E aqui você coloca a sua função. Lembrando que na linguagem Python você define um bloco através da indentação. Você não tem as chaves como na linguagem C, na linguagem Java. Aqui o que vai definir o bloco é a indentação. Então, muito cuidado aqui na indentação. Muito importante seguir a regra. Eu estou seguindo aqui o padrão da Google, que são dois espaços. Eu configurei o tab aqui para ser dois espaços ao invés de quatro. E aí vamos seguir nosso primeiro exemplo aqui. Eu vou dar um print. Olá, mundo. E vamos ver aqui. Vamos dar permissão de execução para... Aqui. Vamos dar permissão de execução para ele. Beleza? Vamos dar o ponto barra main. Viu lá? Executou tranquilo. Beleza? Funcionando. Vamos chamar uma função aqui... Raw input. Essa função aqui, ela vai ler algum valor do terminal e vai retornar para alguma variável. Então, eu vou colocar aqui o nome. Digite seu nome. E a gente vai dar o print. Vamos ver. Bruno. Olá, Bruno. Então, aqui a gente já aprendeu para ler alguns valores pela linha de comando. Você utiliza essa função aqui, raw input. Ela vai retornar o valor para essa variável. A gente imprimiu aqui. Tranquilo. Aqui você pode facilmente concatenar strings. Utilizando o operador mais, ele é sobrecarregado na linguagem aqui no Python. Se ele identificar que aqui são strings, ele vai concatenar uma com a outra. Se for um valor inteiro, ele vai somar. Então, digite seu nome. Bruno. Olá, Bruno. Então, é isso. Na próxima aula, eu vou fazer uma explicação básica sobre módulos e como você criar seus próprios módulos e instanciá-los através da chamada de linguagem. Valeu.